As prerrogativas dos advogados estão previstas em lei. Ela garante ao profissional o direito de defender de forma plena os seus clientes, com independência e autonomia. As prerrogativas garantem que a advocacia tenha o direito de consultar um processo mesmo sem procuração, ou nos casos de ações penais e inquéritos protegidos por sigilo judicial. Ou seja, são garantias fundamentais e não privilégios, criadas para garantir o amplo direito de defesa do cidadão.